Lucas Luco regressa a Portugal. Depois de esgotar as salas nacionais, o artista está de volta para dois grandes concertos. 6 de Março, no Campo Pequeno, em Lisboa. 7 de Março, no Multiusos Pimarães. Reserva já o teu lugar antes que esgote. Bilhetes à venda nos locais habituais. ... ... ...